Em um tempo distante, lá por março de 1979, uma melodia começou a ecoar, trazendo consigo as memórias de uma banda britânica de rock, chamada Supertramp. Essa melodia, conhecida como The Logical Song, desembarcou como principal destaque no álbum Break Fast in America. Mas, para realmente entender o significado por trás dessa música icônica, antes precisamos dar um passo atrás e explorar as experiências de seu principal arquiteto e compositor. Imagine um jovem, Roger Hudson, compositor e vocalista talentoso por trás da canção, cujas raízes dessa melodia se entrelaçam com sua própria vivência única. Não estamos falando de momentos comuns, mas sim de uma década em um internato que moldou suas experiências. Mais do que um simples evento, é uma imersão em um passado marcante. A jornada de The Logical Song nos leva a um ponto crucial, o desafio que o protagonista Roger Hudson enfrenta ao crescer. Sua narrativa ressoa com todos nós, pois mergulha na transição da juventude para a idade adulta. No início, somos transportados para um mundo onde a infância é um tesouro, um tempo mágico de liberdade e alegria. Mas, como em toda história, surge um desafio. À medida que Roger amadurece, a sociedade puxa as rédeas, impondo uma educação que almeja transformá-lo em alguém sensato, lógico, responsável e prático. A conexão com o público aqui é palpável, pois todos nós sentimos as pressões de nos conformarmos, de abraçar uma racionalidade que muitas vezes parece sufocar nossa natureza mais livre e criativa. No ponto culminante da narrativa, a mudança se manifesta. As palavras da canção se tornam um espelho para muitos que sentiram a desconexão entre a essência autêntica e as expectativas impostas pela sociedade. A frase Nos guia pelos corredores da sociedade, que rotula aqueles que desafiam o status quo. É nesse ponto que a consciência da sociedade é desafiada e a verdadeira natureza de Roger se revela. No coração da canção, o refrão emerge como um eco emocional. É o retrato da desconexão e confusão que se insinuam quando se perde a identidade na busca pela sensatez. Aqui, Roger descreve a sensação de estar à deriva, desconectado do mundo que o rodeia, confrontando questões complexas demais para uma alma simples compreender. O refrão não é apenas uma sequência de notas, é um grito silencioso de anseio por compreensão. O protagonista questiona sua própria identidade, como se estivesse em busca de respostas em um mundo que se apresenta confuso e desafiador. Há um senso de absurdo nessa busca, um reconhecimento de quão complexa pode ser a jornada para entender o que foi aprendido. No entanto, em meio a esse absurdo, há um desejo genuíno de compreender a verdadeira essência e uma existência repleta de incertezas. The Logical Song não é apenas uma canção, é uma crítica apaixonada, um chamado à reflexão sobre como a sociedade molda e, por vezes, limita nossa identidade. O veredito está claro. Somos forçados a nos encaixar em padrões pré-estabelecidos, nossas asas criativas são reprimidas e a individualidade é muitas vezes sufocada em nome da conformidade. Essa canção é mais do que um conjunto de acordes e palavras. É uma reflexão profunda sobre a busca por significado e autenticidade, em um mundo que muitas vezes coloca a conformidade e a lógica em um pedestal. A canção desafia essa norma, erguendo a bandeira da singularidade. O protagonista representando muitos de nós busca se encontrar em meio à cacofonia de expectativas sociais. O epílogo dessa narrativa musical nos deixa com uma ressonância profunda. É um convite para abraçar nossa autenticidade, desafiando as correntes da conformidade. A melodia se encerra, mas a mensagem persiste. A busca por significado e individualidade é uma jornada que transcende os acordes finais. Essa belíssima canção do Supertramp nos deixa com um chamado emocional para explorarmos nossa própria autenticidade em meio à sinfonia da vida. Que tal seguir adiante, consciente de que a busca por nossa verdadeira identidade é uma jornada atemporal?